Olá pessoal, é com todos vocês para a gravação de mais um vídeo. Que Deus abençoe você e também abençoe a sua família, a sua casa, o seu lar e que Deus possa estar te protegendo nesse momento que é tão difícil. E aqui no nosso canal nós temos colocado a hipocrisia do sistema religioso em xeque e mostrado como a liderança religiosa em nosso país, ela é hipócrita, ela é hipócrita. Em momentos como esse, em momentos de união, eles só querem tirar aquilo que as pessoas, elas têm. Para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, sou um ex-pastor da Ilude. Eu estive lá dentro por mais de 20 anos. Pessoal, seguinte, se caso balançar aqui a câmera, porque eu esqueci o suporte, eu estou segurando com a mão, então se balançar, não se preocupe. E está ventando um pouco também, vamos tentar ser mais breve possível, tá bom? Então, como eu estava dizendo, eu estive lá dentro por mais de 20 anos e durante 5 anos eu estive como pastor nesta empresa religiosa, tá bom? Hoje eu vou falar mais um pouquinho sobre como os cães gulosos têm usado as pessoas que estão lá dentro. Elas vão dizer que não são usadas. Elas vão dizer que elas não são crianças para serem manipuladas. Elas vão dizer que não são, me perdoem a expressão, que não são retardadas para serem manipuladas. Como foi a questão de um amigo meu essa semana aí, que foi pastor da Ilude também, conhece os bastidores, sabe, ele sabe muito bem como esses cães, eles são ávidos, né? Ávidos por dinheiro e eles são manipuladores. Manipuladores, essa é a realidade. Eu fazia algumas postagens, ele vinha nas minhas postagens comentar, eu levava na esportiva por ser amigo, tudo bem, né? Tudo bem, até aí tudo bem, porque eu não ligo também. E essa semana, né, eu falei algumas verdades, algumas coisas, ele não gostou e me excluiu, tudo bem. Isso aí, só que para ver até onde o fanatismo religioso vai, né? Até onde o fanatismo religioso vai. Fosse por isso, eu teria que excluir ele pelos comentários que ele fazia nas minhas postagens. Mesmo conhecendo os bastidores como ele conhece. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Mas eu quero mostrar para vocês até onde vai o fanatismo dessas pessoas, e como elas são usadas e não percebem, né? Elas não percebem, que é o caso da Andressa Uraque, né? Que é o caso da Andressa Uraque. Deixa eu botar um pouquinho mais para trás, só um pouquinho, pessoal. Aqui, ó, porque está batendo o sol aqui, eu não estou conseguindo ver direito. Então, essas pessoas, principalmente atrizes, atores, cantores, que começam a frequentar a instituição, elas são manipuladas ao extremo, né? Então, porque esses atores, atrizes, cantores, eles não são como as pessoas, né? Do baixo clero, do baixo clero. As pessoas, o povinho, o povo ali, que sustenta a pirâmide. O povo, os obreiros, né? Os membros, aqueles que realmente dão o seu dismo, que dão a sua oferta, que fazem os seus sacrifícios. Porque é muito fácil uma pessoa que tem milhões dizer que faz sacrifício, né? Que é o caso da própria liderança, não faz sacrifício algum. Não abre mão de nada. Mas, porém, para os seus membros dizem que fazem sacrifícios. Bom, só uma pessoa que não esteja no seu, né? Nas suas faculdades mentais boas, é que vai acreditar nisso aí. Porque nós sabemos, nós que estivemos lá dentro, sabemos que esse povo não faz sacrifício, não dá nada. Esse povo tira. Quando eu falo de povo, são os líderes religiosos. Principalmente dessas igrejas neopentecostais, né? Que estão aí. Que são crias da ilude também. Que não querem os seus membros fechados agora, em época do coronavírus. Eles não querem. Eles não querem as suas empresas fechadas. Porque são empresas religiosas, né? São empresas religiosas. E eu vou falar um pouquinho sobre a Andressa Uraque. Andressa Uraque. Não tenho absolutamente nada contra ela. Não a conheço pessoalmente. E não tenho nada contra ela. Só que o sistema, ele faz as pessoas pensarem que elas estão na casa de Deus. Elas estão indo na casa de Deus. E eu não condeno a Andressa por ela se expressar com a gente que se expressou no seu vídeo, né? Agredindo com palavras o governador, os governantes, né? Que eu vi um total desequilíbrio da parte dela. E a gente vê a diferença das pessoas. Ela com o uniforme de obreira, né? Ela falando mansa, mansinha, como se fosse um anjo. Aí, antes, ela vem com as palavras de desequilíbrio, agredindo com palavras esses governantes. Porque não deixaram a sua empresa, ou a empresa do Didi, do Didi, aberta. Minha filha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eles estão te usando. Por mais que você diga que não, por mais que você diga que não, eles estão te usando. Eles veem em você um potencial para trazer pessoas pra instituição. Eles sabem disso. Eles sabem, eu estava olhando a tua rede social aí, setecentos e não sei quantos mil seguidores. Você acha, eles brigaram com o formigone. Eles brigaram com o formigone que tinha uma rede social relativamente alta, grande, né? Numerosa. Eles brigaram porque queriam a rede social oficial dele. Que ele devolvesse a rede oficial. Olha o cúmulo do absurdo. Então, eles têm usado famosos, pessoas famosas. Por mais que você diga, não, mas eu conquistei a minha cura na instituição. Minha filha, eles estão te usando. Eles estão te usando. Vai a um pastor. Veja as denúncias. E vai a um pastor e pergunte pra ele. Pergunte sobre as denúncias pra ele. Eu sei que o lobo guará não vai te falar nada. Né? Ele quer outra coisa. Não é, lobo guará. Então, eu sei que ele não vai te dizer nada. Mas vai a um pastor e pergunte pro pastorzinho. Pastor, eu sei disso, 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 disso. É verdade, pastor. Por favor, me diga. Talvez o pastor não vai querer falar pra não complicar pro lado dele, né? Mas analise. Eles estão te usando. Eu vi uma matéria aqui no site odia.ig.com.br Onde você diz assim Absurdo. Olha só. Absurdo tirar o meu direito de buscar a Deus. Diz Andressa Uraque. Sobre a quarentena. A ex-modelo voltou a criticar o isolamento social e proibição dos cultos. Dos cultos. Nas igrejas. Ela também disse que determinação de governadores e prefeitos vai quebrar o país. Bom. E também os líderes religiosos, né Andressa? E também os líderes religiosos. Porque nós sabemos que a real intenção dos líderes religiosos é manter as igrejas abertas para não cair a arrecadação. Porque todos os pastores têm uma meta pra cumprir, Andressa. Todos os pastores. Todos os pastores. Analise uma coisa que eu vou te falar, Andressa. Analise. Vamos lá. A igreja que você frequenta é uma só. Não é verdade? É uma só. Então, o certo seria o quê? Depositar o dinheiro das ofertas, dos dízimos, dos membros, né? Em uma conta da instituição. Em uma conta da instituição. Não é verdade? A igreja não é uma só? A igreja não é uma só? Pois bem. Mas note que os bispos dizem assim. Olha, deposite na conta tal. E vou deixar pra vocês um número. Pra você falar, mandar o comprovante. E dizer de qual igreja você é. Qual igreja? Qual bairro? Qual a cidade? Qual a cidade? Sabe por que isso, Andressa? É porque o pastorzinho de lá. O pastorzinho de lá. Tem que cumprir a sua meta. E a liderança tem que saber de onde veio essa oferta. Para beneficiar o pastor. Ou para... Hã? Tirar alguma coisa do pastor. Essa é a realidade. Você é inteligente para pensar. Eu não quero pensar que você... Está aí por interesse. De jeito nenhum. Mas se há interesse, então... Dá pra entender o porquê você defende a instituição. E muitas outras coisas eu poderia falar aqui sobre... Sobre... A hipocrisia desses líderes religiosos... Da igreja que você frequenta. Andressa Urach voltou a demonstrar insatisfação com a determinação de isolamento social por conta da pandemia de coronavírus. A ex-modelo está indignada por não poder ir à igreja. E falou sobre o assunto nas redes sociais. Na madrugada desta quinta-feira. Desculpe-me quem fala que buscar a Deus em casa é a mesma coisa que buscar a Deus na igreja. Nós estamos obedecendo a ordem de ficar em casa. Bom, eu vou deixar essa matéria aqui no link na descrição para o vídeo não ficar muito longo. Eu quero pegar só o comecinho dela. Absurdo tirar o meu direito de buscar a Deus. Diz Andressa Urach sobre a quarentena. Andressa, como você aprendeu sobre as escrituras com pessoas analfabetas, biblicamente falando? Bom, eu não sei qual é o caso do Didi. Do líder da instituição. Porque até os seus canudos que ele tem, seus diplomas, são falsos. Nós sabemos disso. Pesquise também, Andressa Urach. Pesquise também. Então até os diplomas deles são falsos. Mas como eles são analfabetos bíblicos, eles dizem que a pessoa tem que estar dentro de um local para buscar a Deus. E eu vou terminar esse vídeo dizendo para você o seguinte. No livro de Lucas 17, no versículo 20, diz assim. E, interrogado pelos fariseus, sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes. E diz, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de nós. Então eu não posso buscar em outro lugar aquilo que está dentro de mim. Se o reino de Deus está dentro de você, Andressa, te ensinaram errado. Templo é uma coisa. Templo é uma coisa. Que o templo, na verdade, é você. O templo é você. Então, você não pode buscar aquilo que está dentro de você. Pesquise, busque a Deus. Você pode buscar dentro da sua casa. O interesse é meramente monetário. Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço. E até o próximo vídeo.